E amanheci um pouco gripada hoje, assim, com um pouco de tosse, mas é uma coisa normal, né? Principalmente depois que passa meu período, minha imunidade cai. Então, assim, mesmo comendo saudável, né? Ainda tem algumas coisas, mas tô tomando própolis e resolvi fazer uma sopa hoje. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha sopa, porque eu não quero comer miojo ou coisa com glúten e com dairy pra não piorar, né? Porque quando a gente tem si ou alguma coisa assim, acaba piorando se a gente come coisa que não faz bem pro nosso organismo. Bom, e pra começar, eu sempre começo com um pouco de azeite na panela. A maioria das coisas que eu faço, eu faço dessa maneira, porque eu acho que o tempero, ele fica melhor nos legumes, não sei por quê. Aí, com o azeite na panela, eu coloco os temperos, tá? Eu vou colocar o açafrão, que pra mim a gripe vai ser ótimo, que todo mundo sabe ele é anti-inflamatório. Vou colocar bastante. Vou colocar pimenta do reino. Vou colocar um pouco de sal. Orégano. E páprica. Eu misturo primeiro esses temperos no azeite. Eu vou deixar o azeite esquentar um pouco. Eu já deixei separado e cortadinho aqui, lavado. Uma abobrinha, uma abobrinha não, metade de uma abobrinha. Dois tomates, duas batatas médias e uma cenoura. E aí, eu vou colocar todos os legumes aqui, cortadinhos. Porque eu quero fritar um pouco os legumes, pra os legumes absorverem o tempero antes de cozinhar. Parece que os temperos, os legumes absorvem melhor o tempero desse jeito, do que colocar. Então, assim, a maioria das coisas que eu faço, eu faço desse jeito. Mesmo cozinhando, depois os legumes, primeiro eu coloco os temperos no azeite. E deixo esquentar e depois dou uma fritadinha, assim, nos legumes. Tanto que você vê, os legumes, eles já vão ficando com a cor dos temperos. Principalmente do açafrão, né? Que é amarelo. E outra coisa, o tomate, a abobrinha, solta bastante água. Então, eu prefiro fazer desse jeito. Eu acho que fica mais gostoso. Bom de colocar abobrinha ou tomate, que os legumes, eles vão cozinhando no próprio caldo, né? Dos próprios legumes. Olha isso, a quantidade. Olha a quantidade. De caldo que tem. Agora que a água também já tá fervida e como eu quero fazer uma sopinha mesmo, eu vou colocar um pouco de água pra cozinhar os legumes. E agora eu vou deixar cozinhar um pouco. Porque o macarrão que eu vou fazer é aquele noodles de arroz. Então, ele cozinha muito rápido. Então, eu vou deixar primeiro a batata, principalmente a batata e a cenoura, né? Que demora um pouco mais pra cozinhar. Apesar que a cenoura aqui cozinha bem rápido. E aí, você vai experimentando o molho. Olha a cor que ele já fica, tá vendo? Sem massa de tomate, sem nada. Só com os dois tomates que a gente colocou mesmo. E você vai experimentando o caldo, né? Conforme ele vai reduzindo e vai cozinhando os legumes pra ver se já tá o tempero que você gosta. Eu, principalmente quando eu tô gripada do jeito que eu tô hoje, eu gosto de algo bem apimentado, né? Não sei por que pimenta pra mim parece que melhora a minha respiração, qualquer coisa assim. Então, eu vou colocar agora um pouquinho de barbecue. Mas, assim, só pra dar um gosto mesmo. Sabe? Esse barbecue pronto. Pra dar um gostinho a mais. Porque a gente que não usa alho, não usa cebola, a gente sempre tem que tá colocando algo pra dar um sabor a mais, né? Nos temperos, assim, nos legumes. E eu tenho umas ervinhas que eu planto aqui em casa mesmo. Então, tem um pouco de manjericão aqui e eu vou colocar também. Já lavei, cortei. E vou colocar também nesse caldo. Nossa, o cheiro desse manjericão é maravilhoso, gente. E agora eu vou colocar o macarrão. Eu vou usar esse macarrão de arroz, tá vendo? Vou colocar só um pouco dele porque já tem bastante legumes e eu também não tô fazendo assim pra semana toda, né? O bom dele é que ele cozinha rapidinho. Nossa, tá um molho, assim, grosso. Vocês não têm noção que tá isso. Eu vou deixar reduzir mais porque eu quero uma sopa, assim, mais parecida com um nudo, sabe? Não quero muito aguado, eu quero uma coisa, assim, um pouco mais consistente. Então, eu vou deixar aqui cozinhando, reduzindo o molho. E o bom é que os temperos vão entrando dentro dos legumes e do macarrão. Olha como ficou a minha sopa. Bom, resolvi servir assim, porque não é só porque a gente tá doente que a gente tem que comer de qualquer maneira, né? A sopinha e fritei um ovinho e coloquei.